Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre alguns canais que tratam do tema engenharia biomédica e engenharia clínica no YouTube. Mas antes de começar, eu quero avisar mais uma vez que o nosso curso básico de engenharia clínica já está disponível, os dados estão aqui no comentário fixado, para quem quiser buscar o seu cupom de desconto de 20% e de 25%, ok? Então, bora falar um pouco dos canais. Bem, o primeiro canal que eu gostaria de comentar é o manual do engenheiro biomédico. Eu fiz um vídeo para o canal, o link está aqui, e você pode saber um pouco mais sobre a minha história da engenharia clínica do Brasil, né? Eu sempre comento que a história da engenharia clínica no Brasil é a história de todos nós e sempre estimulo você a contar a sua história, como você entrou na área, onde você trabalha, o que você está fazendo hoje, o que você almeja alcançar nesse tipo de trabalho. Então, o manual do engenheiro biomédico, ele é impulsionado ali pela Amanda Rosa, que é uma estudante de engenharia biomédica da Universidade Federal de Uberlândia. Então, é muito interessante vocês tomarem conhecimento e acompanharem, porque tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do nosso tema nas redes e fazer com que as pessoas que não conhecem essa área saibam um pouco mais do que a gente está fazendo, o que a gente está trabalhando, por que a gente trabalha, por que a gente gosta de fazer esse tipo de coisa. O segundo canal que eu quero falar é o da Marilyn Daísa, que é engenheira biomédica pela Unifesp e agora está fazendo o mestrado dela no ITA, na área de bioengenharia. Então, ela dá várias dicas do dia a dia, né? Para você que está estudando, para você que deseja conhecer um pouco mais sobre a área. Então, vale a pena você se inscrever e acompanhar. O terceiro canal é o Engenharia Clínica Brasil. Esse é um canal que reúne profissionais da engenharia clínica, especialistas e procura discutir esse tema um pouco mais de profundidade. Um outro canal que não dá para deixar de falar é o canal da Beclin, da Associação Brasileira de Engenharia Clínica. É um canal que é utilizado para fazer as comunicações para os associados da nossa associação brasileira. O outro canal, já emendando na sequência, é o canal da SBEB, da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, que é a nossa associação mais antiga, tem mais de 40 anos e, com o advento da graduação da engenharia biomédica, em engenharia biomédica, acabou sendo impulsionado, né? Porque tem uma turma agora de engenharia biomédicos procurando apoio, procurando conhecer mais da profissão. E também tem a SBEB Jovem, que foi feita para acolher esse grupo de engenharia biomédicos que tem se formado aí todos os anos. O outro canal que eu quero comentar é o canal de engenharia biomédica da PUC São Paulo. Ali tem vários vídeos onde a dinâmica do que acontece ali na graduação é comentado nesses vídeos e isso ajuda também a aumentar a relevância do tema engenharia biomédica, engenharia clínica nas redes. E eu queria falar agora de dois canais internacionais que eu sigo. Um deles é o canal do IFMBE, que é a International Federation for Medical and Biological Engineering, que é uma federação que congrega várias associações de engenharia biomédica e engenharia clínica no mundo todo. Hoje quem tem assento no IFMBE aqui no Brasil é a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica que nos representa dentro dessa organização. E o IFMBE tem uma divisão, é o Clinical Engineering Division, onde os temas da engenharia clínica são tratados nesse canal. Então vale a pena também tomar ciência, conhecer e aproveitar para praticar um pouco o inglês que esse canal é todinho na língua inglesa, que é uma língua que não tem jeito. A gente tem que aprender de alguma forma ou outra a praticar a língua inglesa, porque é muito útil não só no nosso país, no Brasil, como também quando você vai fazer trabalho internacional, não tem como prescindir da língua inglesa. E o último canal, que é um canal que eu gosto bastante, é o Nano Hub Tech Talk. É um canal que trata um pouquinho mais em profundidade alguns temas, né? E eu vou deixar na descrição um link aqui de um vídeo introdutório sobre bioeletricidade, que eu recomendo também. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre bioeletricidade, começa por esse vídeo e ele vai aprofundando paulatinamente para vocês entenderem que engenharia biomédica é uma coisa muito complexa, que requer muitos anos de estudo e prática e é uma profissão que cada vez mais, quando a humanidade vai desenvolvendo, vai depender bastante desse tipo de profissional que dedica a sua vida a entender um pouco melhor as coisas de engenharia que estão nessa máquina aqui chamada corpo humano, tá? Então, basicamente, eu queria apresentar esses canais. Vou falar mais um também do nosso colega engenheiro Bruno Roma. Ele tem um canal no YouTube e ele, ultimamente, ele tem comentado vários temas sobre leis, aspectos regulatórios da profissão, gosta de falar bastante sobre o Conselho Regional de Engenharia, sobre o CREA, né? E tá aí. São esses os canais que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês dão um pulinho lá, assistam alguns vídeos, se inscrevam, deixem seu like. Tudo isso também ajuda a aumentar, eu sempre falo isso, aumentar a relevância do nosso tema nas redes. Então, é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu! E aí Abertura